O importante trabalho desenvolvido pela Clínica do Leite e suas implicações na nossa qualidade de vida. Startup incubada na Exalc Tech é reconhecida internacionalmente por projeto inovador de economia de água. Aluno do curso de engenharia florestal da Exalc, volta de intercâmbio na Austrália, cheio de experiências e novas histórias na bagagem. E na série especial Universo IPEM, conheça o complexo processo de produção de combustível nuclear que abastece os reatores do Instituto. Tudo isso a partir de agora, no TV USP Informa, de número 46. Música Todo produto de origem animal necessita passar por uma série de análises até chegar ao consumidor. Em Piracicaba, a Clínica do Leite é responsável pela análise de 20% de todo o leite do país, sendo considerada a maior em volume de análise de todo o Brasil. A Clínica do Leite, ela nasceu em 1996. Mas, bem antes disso, nós tínhamos já uma série de atividades que iriam culminar na criação da Clínica do Leite. O laboratório, então, foi também crescendo, foi se desenvolvendo, até que o Ministério da Agricultura nos consultou para a gente montar um programa nacional de avaliação da qualidade do leite. E isso foi montado com mais três laboratórios. O laboratório de Curitiba, o laboratório de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e o laboratório da Embrapa, em Juiz de Fora. Nós quatro nos reunimos em Brasília, a chamado do Ministro da Agricultura, na época, e nós começamos a escrever esse programa nacional de qualidade do leite. Posteriormente, outros professores de outras universidades, como foi o caso de Belo Horizonte, também de Pernambuco, se juntaram a nós e nós criamos o que é chamado hoje de Rede Brasileira de Laboratórios de Qualidade do Leite. É uma rede de oito laboratórios, credenciados no Ministério da Agricultura, para analisar a qualidade do leite de todas as fazendas brasileiras. Com o objetivo principal de apoiar as fazendas produtoras de leite na ampliação de seus índices de qualidade e produtividade, a clínica desenvolve análises de leite e também dos tanques que armazenam o produto, além de outras atividades relacionadas ao setor. Nós temos também a parte de análise de dados zootécnicos, análise de dados financeiros. Para isso daí, nós desenvolvemos softwares para fazer esse tipo de análise. E para transferir tudo isso para o produtor, nós temos um curso que é chamado de MDA, Master Dairy Administration. E esse curso tem como objetivo capacitar não somente o produtor, mas o seu consultor em como gerenciar a fazenda de leite para que ela tenha mais sucesso. E nós montamos também um outro curso, que é um curso voltado para a indústria, que é, diz respeito, desde a captação do leite até o leite chegar na indústria. Como é que se organiza esse setor de captação do leite? Esse curso é chamado de MDQ. E nós temos também projetos, que a gente chama projetos especiais. Então, uma determinada indústria pede para a gente fazer um trabalho de melhoria da qualidade do leite, voltado, por exemplo, para reduzir células somáticas. Então, nós vamos até a indústria, capacitamos os técnicos dela, acompanhamos o trabalho, fazemos as análises no laboratório, identificamos as causas dos problemas nas fazendas, e daí, com isso, a gente consegue reduzir as células somáticas. Todos esses dados, tanto do laboratório, quanto das fazendas, dados zootécnicos, financeiros, todos esses dados, são utilizados pelos alunos de pós-graduação para escrever trabalhos de pesquisa. Daí, nós juntamos a parte de pesquisa com a parte de ensino e a parte de extensão, tornando a Clínica do Leite uma unidade, um setor, dentro do departamento de zootecnia, que cumpre fielmente os objetivos maiores da Universidade de São Paulo, que é a pesquisa, ensino e extensão. Graças a todo esse trabalho de análise, a sociedade tem a garantia de que existem leites de ótima qualidade no Brasil. Em tempos de crise hídrica, repensar a forma de usar a água promovendo a racionalização é sempre uma boa ideia. E foi agindo assim que uma jovem empresa ligada à Exalcitec ganhou destaque e reconhecimento internacional. Confira! Em tempos de crise hídrica, a agricultura também tem importantes contribuições a dar no uso racional da água. Nós viemos até a Fazenda Areão, da Exalc, USP, em Piracicaba, para conferir uma dessas iniciativas inovadoras. Nossa entrevistada é a jovem empreendedora Mariana Vasconcelos, de Itajubá, Minas Gerais, fundadora da startup AgroSmart. Mariana, como é que nasceu a ideia do AgroSmart? Bom, eu já vivia no meio rural, meu pai trabalhava com isso, então conhecia muitos agricultores e conhecia de perto a dificuldade do dia a dia de tomar a decisão, né? De quanto que devia irrigar e agora na crise hídrica, com pouca água disponível, eles foram vindo os recursos diminuindo, né? Então havia aquela tensão no ar sobre a irrigação. E além disso, eu já trabalhava com empresas de tecnologia, já tinha fundado uma startup, a Internet das Coisas. Então a gente falou, por que não aplicar esse conhecimento que a gente já tem na área da agricultura, que é tão essencial para o nosso dia a dia, né? Não só para quem vive esse meio, mas para todo mundo, já que a gente precisa comer, né? E em que consiste? Explica para a gente como é que funciona o sistema. Bom, nós temos sensores espalhados pela plantação. E esses sensores coletam dados do ambiente, como a umidade do solo, como está o clima, como está o desenvolvimento das plantas. E o nosso módulo, ele funciona com radiofrequência. Então a gente tem os dados desses sensores sendo enviados para o nosso módulo central, que envia então para a internet. Lá na internet, o nosso sistema, o nosso software, lê esses dados e interpreta, tirando recomendações para o agricultor. Então todo dia ele sabe exatamente o quanto que ele tem que irrigar. E além disso, a gente consegue fazer a previsão de algumas doenças, algumas pragas, para ele tomar uma melhor decisão. Então ele entende exatamente o que a planta precisa e entrega para ela exatamente aquilo que ela precisa. Então com isso a gente economiza não só a água, mas também os custos operacionais de irrigação e aumenta a produtividade. E é possível para o agricultor, para o usuário do sistema, ter acesso a esses dados através do smartphone? Isso, a gente está medindo 24 horas por dia e qualquer horário que ele entrar, seja no smartphone, no tablet ou no computador, ele consegue ter acesso às informações. Bom, nós fomos associadas, uma empresa associada, a ExalcTech, e ela foi essencial para a gente para entrar um pouco mais nesse meio de agronomia, que faltava para a gente esse conhecimento tão profundo na área e contatos nessa área. Então a ExalcTech ajudou no relacionamento com outras pessoas, como a formação da parceria com a professora Patrícia Marques, do Departamento de Biosistemas e do Instituto de Engenharia de Irrigação, que para a gente ajudou muito na validação do problema, da solução, entender alguns pontos técnicos, além da ExalcTech ser conhecida por já ter incubado grandes empresas nessa área que reúnem a área de ciências agrárias com tecnologia. Então tem bastante know-how na área. A parceria vai se caracterizar pela troca de informações entre empresa e departamento. O departamento vai fornecer dados científicos e características de controle da irrigação. E eles vão fornecer a parte tecnológica e controle físico da irrigação. Essa parceria é a área importante para vincular empresa e universidade, trazendo o que? A nossa pesquisa ao campo e ajudando a agricultura. O resultado de tanta criatividade e proatividade foi a premiação em um importante concurso de inovação que abriu as portas para que a jovem pesquisadora participe de um estágio técnico em um importante centro de pesquisas norte-americano. A gente participou do desafio de Global Impact da Singularity University, que no Brasil é apresentado pela FIAP com o Call to Innovation. E ele rodou em 19 países procurando soluções para o problema da água. A cada ano é um novo tema que reflete na humanidade. E a gente competiu com 562 projetos e fomos o ganhador para uma bolsa de pesquisa lá na NASA, para a gente desenvolver um pouco mais o projeto e um MBA da FIAP aqui no Brasil. O TV USP Informa vai para o rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí! O TV USP Informa vai para o rápido intervalo, mas volta já. O intercâmbio estudantil é uma ótima oportunidade de ampliar as experiências acadêmica e científica, mas vai além. Permite transformar a realidade da cultura que recebe o intercambista. Essa foi a experiência vivida por um jovem estudante da Exalc, beneficiado com bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras. Confira! Estamos aqui com o Luiz Bispo, que tem 23 anos e aluno de Engenharia Florestal da Exalc. Recentemente, ele foi nomeado embaixador de uma ONG estrangeira aqui no Brasil. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você participou pelo projeto Ciências Sem Fronteiras. Como que funciona esse projeto e como você foi selecionado? O projeto Ciências Sem Fronteiras é um projeto que oferece a oportunidade do estudante de fazer parte da graduação no exterior. Então, a Exalc, assim como o site em si, ele mostra para os estudantes do Brasil como é possível aplicar e o estudante tem a chance de fazer isso. Qual foi o critério de escolha do país? Por que você escolheu a Austrália? Eu escolhi a Austrália porque é um dos únicos países de língua inglesa que são da mesma latitude do Brasil, né? Então, eu imaginei a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, talvez seja muito frio. Então, eu escolhi a Austrália porque seria mais semelhante ao nosso país. E como foi a sua experiência lá na Austrália? Quais trabalhos você realizou? Como que você se tornou embaixador? Na Austrália, na Universidade de New South Wales, paralelamente aos meus estudos acadêmicos, né? Eu tive a chance de participar de diversas ONGs relacionadas à área da saúde, ambiental e social. Dentre elas são a Fundação Coração, Sydney Children's Hospital, que é um hospital de Sydney, Conservation Volunteers Australia, que é uma ONG que trata sobre reflorestamento e recuperação de áreas degradadas também, semelhante à SOS Mata Atlântica, aqui do Brasil, e até mesmo na área artística, que eu fui premiado com o Prêmio Bienal of Sydney, que eu fui considerado voluntário de destaque. Na Austrália, eu fui nomeado com esse Prêmio Bienal Voluntário de Destaque da Bienal de Sydney, e voluntário do ano 2014, devido ao meu envolvimento, né? E também devido ao envolvimento nos projetos do Grupo Conservation Volunteers Australia, a organização TUNS, a Eco Generation, que é patrocinada pela Samsung Engineering, me nomeou o herói do ano 2014. E devido a essa experiência que eu tive, e reconhecimento, né, voltando para o Brasil, eles me deram, eles deram, eles ofereceram para as pessoas, né, a chance de fazer uma aplicação online para se tornar embaixador da ONG no Brasil, né? E devido a isso, devido ao que eu desenvolvi, eu tive coragem, né, de aplicar para isso, e foi bem sucedido. Eles me nomearam embaixador da ONG no Brasil. E como embaixador, qual o seu papel aqui no Brasil? Como embaixador, eu tenho que estar envolvido em atividades socioeducativas, né, aqui no Brasil e na minha região. E também existe uma plataforma online, que eu tenho que atualizar essa plataforma online por algum período, e atualizar com artigos e notícias relacionadas ao meio ambiente, sobre água, energia, florestas, tudo, né? Então, é uma plataforma online que são pessoas do mundo inteiro unidas, né, para discutir temas que estão sendo desenvolvidos em relação à questão ambiental no mundo. E agora, com o seu retorno ao Brasil, quais são as suas perspectivas? O que você pretende realizar? Pretende continuar com esses trabalhos voluntários? Com o retorno ao Brasil, atualmente eu estou colaborando com um projeto na Casa do Bom Menino, chamado Plantando e Aprendendo, né? Então, o projeto, ele visa desenvolver a educação ambiental, agregando conhecimentos com a prática sustentável, né? Então, é um terreno da Casa do Bom Menino que a gente pretende plantar árvores nativas, fazer uma área de floricultura, fazer uma horta e etc. Então, eu pretendo colaborar com esse projeto, né, que eu estou encarregado, e me formar na ISAUC e buscar outras oportunidades para me aperfeiçoar e melhorar o nosso país. Dentro da série especial Universo IPEM, hoje é dia de conhecer o complexo e crítico processo de produção de combustível nuclear que alimenta os reatores do Instituto. E você vai até lá conosco! E a nossa série para desvendar as pesquisas e atividades produtivas, desenvolvidas dentro do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, continua. Hoje, nós vamos conhecer o centro responsável pela produção do combustível nuclear empregado nos reatores do IPEM. O professor Adonis é o gerente do Centro do Combustível Nuclear aqui do IPEM e é quem vai nos apresentar todo o processo para a produção desse combustível. Professor, o que nós vamos conhecer hoje? Bom, primeiramente, bem-vindo à TV USP, né? Obrigado. E a gente vai conhecer hoje a fábrica de combustíveis nucleares aqui do IPEM. Ela é única no país. É a base de alimentação do combustível nuclear do nosso reator IEAR1 aqui do IPEM. Existem outros tipos de elementos combustíveis que são do tipo ANGRA, tipo PWR. A gente não elabora esse tipo de combustível aqui que são feitos basicamente de O2, de óxido de urânio. Nós não lidamos com esse combustível que tem uma rota diferenciada. O nosso combustível é voltado para reatores de pesquisa tipo MTR. Existiu uma rota anterior para a produção de elemento combustível via óxido de urânio, mas, presentemente, o IPEM, e já desde o fim do século passado, nós tínhamos aí o elemento combustível já na forma do intermetálico de U3S2. Essa liga U3S2, ela depende de todo um processo ao longo de um caminho químico, metalúrgico, mecânico-metalúrgico para a composição final do elemento combustível. Então você vem conosco e com o professor Adonis conhecer todo esse processo até que o elemento combustível esteja pronto para abastecer o reator. Professor Adonis, o que acontece e que faz do processo que acontece nessa parte, nessa planta? Nós estamos na planta de produção de UF4. Nós transformamos aqui o UF6, que é um gás de urânio, em UF4, que é um pó. A gente reduz isso quimicamente. É uma planta química. Isso é o processo básico de produção de combustíveis nucleares na parte química. Quando a gente faz essa redução, a gente está permitindo produzir uma quantidade real de urânio para sustentar a nossa produção de combustíveis nucleares. Nossa produção de combustíveis nucleares se fundamenta em três bases, basicamente. A parte química, a parte metalúrgica e a parte mecânico-metalúrgica. Essa é a planta química. Essa é a planta de hidrólise, onde a gente realmente faz com que o gás, o UF6, se transforme em UO2, F2, num processo de hidrólise onde nessa mistura com água, com ácido fluorídrico e com o UF6, a gente produz o UF2, que depois ele é reduzido para o UF4. Esse UF4 se transforma num pó verde. Vocês poderão ver esse pó verde no nosso quadro demonstrativo. Agora, é fundamental aqui, para todo o processo, é a qualidade que a gente tem que produzir esse material. Esse material tem que ser nuclearmente puro. Então, a química do urânio, ela é muito complexa, porque se você carreia para o reator materiais impuros, junto com o urânio, isso pode também ter transformações que podem levar a produtos indesejáveis. Então, por isso que a quantidade de material estranho tem que ser muito bem controlada. Então, a gente tem uma classificação química muito bem solicitada e controlada posteriormente pela nossa área química e o nosso processo de qualidade também. E quando o pó sai daqui, o senhor comentava que ele vai para um processo de secagem. É, ele na verdade é uma massa. A gente produz uma massa verde, essa massa, ela se transforma num pó depois da secagem. A gente seca isso em atmosfera controlada de argônio. Senão, há um processo de reoxidação e uma retransformação. Então, também é um processo controlado essa secagem em formas especiais. E quando sai aqui da área do processo químico, qual é a próxima etapa? A gente tem a transferência. Essa transferência é feita num dia especial. Na hora que o material seca, existe toda uma documentação até mesmo para transitar dentro do IPEM. Esse material, então, é carregado para a área de metalurgia, onde que a gente iria em seguida. E agora, professor, em que fase do processo nós estamos? Bom, uma vez concluída a parte química do processo, a gente está recebendo nessa área aqui, que é o material UF4, né? É o tetrafluoreto de urânio. O tetrafluoreto de urânio, ele entra num processo de magnesiotermia. Isso é, eu vou produzir, via metalúrgica, uma mistura do UF4 com magnésio, daí o nome de magnesiotermia, colocá-lo dentro de um reator e fechá-lo, selá-lo e colocar até 620 graus. Esse processo é um processo metalúrgico, onde que há uma reação muito grande, intensa, do magnésio com o UF4. Nesse momento, o UF4 se transforma em urânio metálico e o magnésio se transforma em MgF2. Esse processo, ele é tão intenso que de 600 graus, ele vai a 1500 graus numa câmera fechada. Essa câmera fechada, a gente só sabe que a reação aconteceu quando o urânio, que já passou do seu ponto de ebulição, de fusão, ele se transforma em líquido e cai violentamente no fundo do cadinho e aí a gente ouve o barulho. A gente sabe que a reação aconteceu. Aí a gente fecha o sistema durante 24 horas, aberto, para evitar a explosão do urânio, porque o urânio, com o oxigênio, ele pode se tornar incandescente. Então, a gente abre isso depois do resfriamento e total solidificação da peça de urânio. Esse urânio é tirado. Nesse momento, ele é levado para um forno de formação de liga, mistura-se com o silício e a gente forma um intermetálico a 1700 graus. É um forno muito especial, onde o 3S2, ele é formado e refinado. E a partir disso, a gente mói para levar para uma outra área de produção de combustível nuclear, que será a área final de todo esse ciclo, que dura aproximadamente um mês. Então, Fabiano, contando o processo inteiro, nós estamos na fase final. E essa fase final, ela consta de fazer com que o combustível nuclear, que vem na forma de pó, na forma de um intermetálico chamado o 3S2, ou seja, siliceto de urânio, ele é misturado com alumínio e aí a gente faz um briquete similar a esse. Isso daqui é apenas um dummy em alumínio, só para mostrar. A gente produz uma pecinha bem parecida com isso, só que tem urânio e alumínio. Então, urânio e alumínio, na hora que isso é produzido, nessa sequência que vocês viram ali, isso é introduzido num sistema de moldura, onde a gente encaixa esse elemento combustível, esse briquete já combustível dentro dessa moldura e faz um encapsulamento disso com placas de alumínio. Então, a gente coloca dessa forma e no final, a gente vai ter um elemento inteiro, vamos supor, esse elemento aqui, né, que a gente estivesse fazendo. Agora, nós temos um conjunto de três placas e o elemento, ele está, a dispersão de urânio já compactada aqui dentro. A gente solda todo esse bloco, a gente faz uma soldagem e agora é um processo de aquecimento e de laminação. Então, vocês vão poder verificar no processo de laminação a retirada desse material e a colocação. E no final, esse material, após a laminação, se transforma numa chapa como essa. Que é, aí vem a grande pergunta, como que a gente identifica essa chapa? Ela vai toda assim, quebradinha, por favor? Não, isso daqui vai ser cortado. Isso, então, entra toda uma tecnologia mecânico-metalúrgica, onde que a gente vai fazer o corte exato do núcleo. Esse núcleo é visto através de radiografias. Aqui, então, no final, que foi radiografado, o núcleo está aqui dentro, hein? Então, a gente não vê ele aqui, mas na radiografia a gente vê porque o urânio é um material que permite se diferenciar muito do alumínio. O alumínio, basicamente, é transparente ao raio-x e o urânio não. Então, a gente tem uma imagem muito perfeita. A gente vai fazer um encaixe, são 18 plaquinhas dessas, dentro do elemento combustível e a gente faz um encravamento, né? Lá dentro, a gente faz um encravamento dessa placa, onde ela não se desloca mais. E aí, pode-se ver que ela tem, aqui nós já temos duas placas, o processo já começou, vai se completar até a 18ª. Esse elemento combustível, ele fica nessa forma que nós temos aqui. Então, você pode ver, né? Todas as placas lá dentro. E aqui, o bocal, onde que vai ser encaixado no reator. Então, esse é o bocal, onde que vai ficar na base do reator e o processo acontece daí pra frente e ele nunca mais tirado lá de dentro. Inclusive, ele chega a 50% de queima ou até mais, em alguns casos, de elementos combustíveis e, a partir disso, eles estão quentes. Quentes nuclearmente falando, não só fisicamente falando, mas quentes nuclearmente e ficam esfriando aí até um destino final, que seria um repositório de um material nuclear, né? Depois de percorrer com o professor Adonis todas as instalações do centro e conferir a complexidade e criticidade do processo, chegou a hora de conhecer os usuários desse combustível, os reatores nucleares existentes no IPEM. Mas isso é tema de nossa próxima reportagem da série. Então, até lá! E o TV USP Informa chegou ao final mais uma vez. Em nome de toda a equipe da TV USP Piracicaba, nós agradecemos a sua companhia e reforçamos o convite para fazer parte desse projeto conosco. Visite nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Twitter e no Facebook. Em vista as dúvidas, críticas, sugestões ou comentários que são sempre muito bem-vindos. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.